Há 30 anos nascia o telefone celular no Brasil. E eu lembro da teléspe celular iniciando, a assinatura era 40 dólares, é mole? E os pulsos, os minutos, eram fortuna. E hoje não vivemos sem ele. 30 anos do celular. E você, qual a sua relação com o celular? Eu sou praticamente independente. Até mais.